Olá pessoal, bom dia gente! Estamos todas arrumadinhas, olha o look das meninas! Onde será que a gente vai? Aonde? Hoje é quinta-feira agora, já é quase uma hora da tarde. Quase uma hora. Nós vamos agora lá pra Jundiaí, gente. Lá na TVE, vamos dar uma entrevista! Estamos muito chique, né Thalita? A primeira entrevista ninguém esquece, né Thalita? Então é no programa da NET, no canal da NET. Depois eu coloco pra vocês aqui, olha que eu estiver lá eu falo. Informações, né? É, porque eu não sei direitinho o número, aliás, do canal. Mas é isso, a gente tem que pegar a estrada, são mais ou menos uns 88 quilômetros. Vamos tentar também tirar foto de um look do dia. Isso, aproveitar, né? Olha o look da Thalita de coturno. Eu estou mais... Salto, que milagre! Salto, que milagre! E a Yukinha, gente? A Yukinha vai? Não, a Yukinha vai ficar com casa. Olha aqui que nenenzinho mais... Olha que ela vai ganhar. Você acha que ela tá se ligando? Olha! A gente deixa a canção de niná pra ela. Olha, a gente deixa ela com petisco. E aqui a gente coloca uma cançãozinha de niná pra pets, mas ela é muito mimada, né? Muito mimada. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos embora com a gente que a gente vai conversando na estrada. Oi, gente! Voltamos, agora estamos aqui, olha, no cenário do programa Acesso Geral, né? O apresentador, ele saiu rapidinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tem o pessoal aqui da equipe. Falem oi, gente! O pessoal da editora tá ali também, no cantinho, lá. A gente já terminou de gravar uma entrevista aqui pro programa que vai no canal da NET número 24, gente. Então, fiquem ligadinhos que depois a gente avisa, né? Quando entrar... A data. Isso. E logo em seguida já vai no canal do YouTube também, né? Então, vocês fiquem ligadinhos. Vou deixar depois pra vocês no box de informações o link do... Aqui o apresentador, aqui, ó. O apresentador vem aqui, é o Márcio. Vergonha. Vergonha. Como que um apresentador vai ter vergonha? Vergonha, gente! Isso é vergonhado! Ele fala pra caramba, fala super bem, né? Fala pra caramba, acabou de acabar comigo agora. Não, não, ele fala muito bem, né? Ele tá falando que tava pensando em montar aí um canal no YouTube, né? Ir pro Japão. Ir pro Japão. Ele ficou encantado, assim, com as coisas do Japão. A gente trouxe o livro aqui pra ele, né? Mostramos aqui uma prévia do que tem no livro, pro pessoal, no canal, né? Fica no canal 24. Isso, da NET. Isso. E qual o horário que o programa costuma entrar ao ar? Oito e meia da noite, depois tem um monte de reprise, depois vai pro canal do YouTube da TV a Jundiaí, então dá pra assistir um monte, conferir a entrevista, super divertida, super gostosa, e tá mesmo. E é isso, gente. Então tá bom, vou mostrar pra vocês depois aqui, como que é o cenário. Gente, é super legal ver assim, né? Como que é. Você vê no programa, né? Olha quantas iluminaturas. É, sério. Se vocês acham de... Olha, olha que fofo o cenário deles aqui. Eu achei uma graça. E aqui, a Thalita falou, meu Deus, quanta iluminação. E é legal, gente. É um outro universo, né? Bem, eu falei pra eles que é 10% do que a gente grava, né? Porque tem uma câmera aqui, tem várias. Tem outro cenário lá no fundo de cozinha. E ele disse que funciona tudo, né, Márcio? Funciona tudo. Gente, olha, nós estávamos nesse estúdio aqui. Aí ali pra frente tem... Acho que é do outro lado lá que tem a parte... Qual o lado que é o estúdio? Aqui, é o estúdio. Ah, deixa eu ver. Gente, olha que legal. Aqui é a parte do estúdio de jornalismo. Olha só, Thalita. Vamos lá. Thaís e Thalita, plantão, jundiaí. Olha, meu nome. Né? Ai, que legal. Aqui é a parte que controla tudo, né? Ah, que legal. Deixa eu ver aqui. Consigo ver aqui? Ah, ali ele vê tudo, né? É, ele controla a programação aqui da Tua. Ah, ali já tem um pessoal entrando lá, né? Pra gravar. Tem todas as câmeras. Nossa, que legal, gente. Muito legal. Gente, já saímos dos estúdios e aqui do lá tem uma escola. Olha. Pena que a minha bateria está acabando. E a gente tem que ir embora. Aqui atrás também tem um negócio que eu não sei o que era. E o que tem aqui do lá, Thalita? Tem mais alguma coisa também que eu não sei o que é ali. Eu também não sei. Só sei que ali é o lugar de reação. Ah, a biblioteca pública aí, ó. A moça falou aqui. Pena que a minha bateria está acabando, se não dá pra gravar um pouquinho mais. A gente já tem que ir. Agora já é o quê? 4 e meia, né, Thalita? Agora já são... Agora são 5 horas. 5 horas. Nossa, vambora, gente. Mas foi super legal fazer a entrevista ali. Depois vocês conferem lá no canal. Agora bora pra casa. Saudade do Eukinha. E ainda vamos chegar lá e trabalhar mais um pouquinho, gente. Então, até daqui a pouco. Bom, voltei aqui agora, gente. Olha só quem começou o vlog de hoje. O... Como que é o nome dele, gente? Não tem nome dele ainda. Ele não tem nome. Esse ursinho aqui, esse coelhinho da Yuki, que ela ganhou de encontrinho. Ih, a gente já chegou em casa e olha só quem tá aqui. Ela tava latindo até agora. Aí eu comecei a gravar e ela quer fazer o papel de boa vizinhança, né, Yuki? Olha lá. Ela tá querendo fazer papel de boa pessoa. Né, ser humana? Olha isso. Olha a bagunceira. Ai, meu Deus. Olha a bagunça. Joga o vovô pro Alex, vai. Olha isso, gente. Querendo chamar atenção. É muito reganhada, né? Mas que eu achei uma safada, viu? E aí a gente chegou aqui em casa e a gente liberou um vlog novo aqui no canal, que é o vlog que o Pops gravou, indo lá pro 10 de sete andares. Então, se você não assistiu esse vlog, o link vai tá aqui embaixo. O vlog também tá aqui no canal, então dá pra você assistir também. E aí a gente tava falando, nossa, tô com fome, né? Minha mãe, tô muito com fome, né? Daí eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí eu fui lá na cozinha, gente. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês o que eu fiz de bom. Assim, não é nada tipo, uou, que demais. Mas eu fiz um cafezinho preto e pão tostado na chapa com azeite e orégano. Acho que é isso. É, é isso. E aí eu fiz um cafezinho, cafezinho preto mesmo, que é muito gostoso. E aí eu tava fazendo um pãozinho aqui na cozinha, gente. Mas eu não sei vocês, eu sou uma pessoa muito... Conta piada, ninguém dá risada. Uma pessoa sem graça. Não, mãe. A minha mãe nunca dá risada nas minhas piadas, gente. É muito difícil. E aí quando eu não tô fazendo piada, tipo, quando eu sou normal, ela dá risada. Entendeu? Daí eu tava aqui na cozinha, tava me levantando uma música, né? Me levantando uma música, assim, que nem uma louca. Daí eu comecei a cantar e comecei a dar risada sozinha, gente. E é isso, eu só queria contar essa história pra vocês mesmo. E agora eu vou tomar café da noite e daqui a pouco eu volto falar com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bu, voltei aqui agora, gente. Pra finalizar o vlog de hoje, mas antes eu quero mostrar pra vocês uma surpresa que a gente sempre tava falando pro pessoal lá do Insta e até aqui no canal de vlog, né? Que era a surpresa que a gente tava preparando pra tarde de autógrafo pro pessoal de São Paulo e Sorocaba. Pros outros estados, a gente tá vendo ainda se a gente vai conseguir levar ou não, mas eu vou mostrar pra vocês já a surpresa, gente, que é... É o pôster, gente. Olha que fofo. O pôster com a capa do nosso livro tá muito bonitinho, então pro pessoal que for na tarde de autógrafo vai ganhar um pôster e também um autógrafo, né, gente? Claro! E olha só que fofo, gente. Eu tô em lobby, gente. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, olha só, gente. Pra vocês terem uma noção do tamanho do pôster, olha. Vou colocar o livro aqui. Dá quatro livros pra ficar o tamanho do pôster. Olha, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ele é bem grandão. Muito lindo, gente. Olha a capa do livro e também o pôster. Então, pro pessoal que for na tarde de autógrafo vai voltar pra casa com esse kit muito kawaii. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Beijão pra vocês e tchau!